O Parque Governador José Hollenberg Leite, conhecido como Parque da Cidade, possui mais de 203 hectares e abrigo zoológico do município, o Centro de Tratamento de Animais Silvestres, além de área hípica. O zoológico possui cerca de 400 espécies de animais, entre cobra, jacaré, arara e leão. Além disso, aqui possui a última reserva de mata atlântica do município e com a assinatura da obra, a ideia que o espaço seja completamente reformado. O Parque da Cidade é uma área mais nobre que nós temos aqui em Aracaju, é a área mais verde que nós temos e pouco valorizada turisticamente. Com esta reforma, a gente espera que o fluxo turístico venha a cair aqui dentro do parque. Fruto da compensação ambiental, quando tratamos desde o primeiro momento com a Celso e o Geneva, que é a empresa que adquiriu a termoelétrica. Investimentos outros, com recursos da compensação ambiental, já foram feitos. E restava, portanto, a recuperação aqui deste parque, desta área de proteção ambiental. E exatamente neste momento a gente vai estar assinando essa ordem de serviço para que eles possam iniciar essa obra, que tem uma relevância social também muito grande. Valor que é fruto do plano de aplicação para os recursos oriundos da compensação ambiental. Essa obra, na realidade, está sendo feita através da Câmara Técnica de Compensação Ambiental, que não funcionava no governo do Estado. Nós colocamos para funcionar somente nesta compensação ambiental da ordem de R$ 11,8 milhões, dos quais, neste exato empreendimento, serão investidos na ordem de R$ 4,9 milhões inicialmente. Caso seja necessário, temos folga para investimento, ainda é mais vultoso. Com a reforma, um dos principais pontos é o esgotamento sanitário do zoológico, que ainda não tinha sido instalado. Neste primeiro momento que a gente vai fazer o que? É o cercamento de toda a área, a recuperação da pavimentação e a recuperação das unidades que aqui já existem. Uma outra grande importante que foi assunto de demanda judicial é o esgotamento sanitário das jaulas, dos pássaros, dos leões, dos animais de todos os tipos que não existiam. E com essa reforma, esse esgotamento sanitário, com a sua estação elevatória, tudo isso será executado. A reestruturação do Parque da Cidade movimenta o turismo, a economia e o meio ambiente, gerando mais conforto e segurança ao ser de panos e turistas. E nós não estamos explorando isso por falta de condições. Com essa reforma, o parque vai dar uma nova guinada, o zoológico vai ser modernizado, vai ser atualizado para uma nova legislação e isso vai fazer com que a gente receba mais visitantes, quer que seja local, quer que seja turista de outros estados. Obrigado.